Música Chegou, chegou, é sexta-feira, boa noite pra você. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians que venceu o Penapolense por 5x3. Celso falou que ia ser difícil, ó, 5x3. E após 12 rodadas é a única equipe invicta no Paulistão, mas ele tá acertando todos os placares. O Guerreiro, mais uma vez, foi o destaque do jogo, marcando dois gols e levando o Timão à liderança isolada da competição. Confira os melhores momentos com a narração dele, Osmar Garrafa. Petros, Renato Augusto, vem Corinthians, Jadson vai tocando de pé em pé, Renato experimentou. Olha a defesa, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Corinthians! Guerreiro, Guerreiro, ele pega a bandeira do Peru, ele pega a bandeira do seu país pra comemorar. Guerreiro, Guerreiro, no rebote de Samuel Guerreiro. Bola cruzada, o toque de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! É do garoto Iago, é do garoto Iago! Oh boy, vai criar contra-ataque, o Emerson partiu. Aí do Corinthians, Guerreiro, pro Emerson, tem condição, hein? O Sheik tem condição, correu, bateu, golaço! Golaço, golaço, golaço do Corinthians! Emerson, Sheik, Emerson, um golaço na arena! Tem Corinthians, Guerreiro, Jadson, ainda Jadson, tentou o corte, puxou, penteou, olha o Petrus, olha o Petrus, olha o Petrus, é gol! Gol do Corinthians! Virou goleada, virou goleada! Agora é a vez de Petrus! Agora é a vez de Petrus! Boa bola, atenção, Guerreiro dentro da área, fez o giro, bateu, é gol! Gol do Corinthians! É de Guerreiro, é de Guerreiro, é do Corinthians, é do time do povo! Ficou, olha o Crislan, saiu o Cássio por cobertura, vai entrar, golaço! Gol da Penapolense! Grislan, 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 se livrou da marcação, Cássio saiu no abafo, ele com categoria, com categoria, deu um toque sutil por cima do goleiro do Corinthians! Olha o Grislan de novo, hein? Ficou livre, bateu o Grislan, gol! Gol da Penapolense! De novo ele, de novo o Crislan! E o Cássio paga uma bronca geral pra cima do Iago, né? Corinthians tira o pé e o Penapolense faz dois gols, diminui a equipe de Penapolense! Cássio tá preocupado, vem Ronaldo, jogou, segundo pau, olha a bola, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Penapolense! Luiz Gustavo desconta, o zagueirão ficou livre, livre de marcação, Corinthians toma mais um, o que era uma goleada, cai pra uma diferença de dois gols! Agora Corinthians 5, Penapolense 3! O sentimento nosso, no final do jogo, ele foi da exigência, do nível de descontração mais baixo, do relaxamento que não pode ser natural, mas de um aprendizado também. Eu levo, levo isso e a gente tem que sentir na pele pra ter o aprendizado, faz um baita de um jogo, faz uma extraordinária apresentação e daqui a pouco nos seus 13 minutos finais toma dois gols e fica com a sensação de, poxa cara, todo o nosso trabalho daqui a pouco não valeu. Não valeu o conjunto todo da obra. Pela circunstância que aconteceu o jogo, a gente tá saindo muito triste, porque se você ganha jogando do jeito que a gente jogou, 70 minutos, você ia sair daqui com uma lavada, com o dever cumprido, aí acaba tomando esse estregor e parece que foi até uma derrota pra nós. Mas eu acho que são circunstâncias que a gente tem que aprender com essas situações. Mas também não, eu sou humano, não posso tirar e deixar com que 15 minutos retire uma alegria danada de dois jogos extraordinários que a gente fez e que com um número de finalização e um goleiro enchendo a mão dos dois goleiros que tinha aqui. Não posso deixar enquanto profissional, não posso, não posso. Ó, a gente é humano, cara, daqui a pouco pode errar, pode acontecer. O técnico errou, eles individualmente em algum momento erraram, baixaram a guarda, queriam fazer mais quando era um momento daqui a pouco de não deixar o campo cumprido. Pô, acontece, faz parte do jogo aprendizado agora em cima disso também.